Eu ainda estou aqui, perdido em mil versões, irreais de mim. Estou aqui por trás de todo o caos em que a vida se fez. Tenta me reconhecer no temporal, me espera. Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera. Eu que tanto me perdi, em sanos desilusões, ideais de mim. Não me esqueci de quem eu sou e o quanto devo a você. Tenta me reconhecer no temporal, me espera. Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera. Mesmo quando me descuido, me desloco, me deslumbro. Perco o foco, perco o chão, perco o ar. Me reconheço em teu olhar pra me guiar. De volta, de volta. Tenta me reconhecer no temporal, me espera. Tenta não se acostumar, eu volto já. Me espera, me espera, eu ainda estou aqui.